good morning a paz do senhor sejam bem-vindos bem-vindas ao nosso momento de devocional nesta quinta-feira dia 26 de maio de 2022 que benção né estamos aqui firmes e fortes para lermos a palavra do senhor fazermos uma reflexão sobre um tema importante e buscar aplicar aquele ensinamento no dia a dia isso é o desafio né esse é o desafio você aplicar aquilo que reflete aquilo que você pensa aquilo que você busca em deus sempre há um ensinamento da palavra do senhor é claro que há e o nosso desafio é trazer para a prática esse ensinamento e hoje nós vamos conversar sobre um assunto importantíssimo decida amar eu não estou falando aqui só de um amor entre um homem ou mulher um pai um filho coisas assim mas eu quero ampliar esse conceito e você vai ver como isso é fundamental para os nossos dias eu quero que você fique até o final desse vídeo nós vamos fazer uma oração também e eu creio que a poder na oração a poder na reflexão da palavra e ela pode mudar o nosso jeito de ser e ver e enxergar as coisas e viver anote essa frase aí ó o amor muda situações impossíveis o amor muda situações impossíveis poderoso isso tiago capítulo 3 versículo 2 ele diz assim todos tropeçamos de muitas maneiras se alguém não tropeça no falar tal homem é perfeito sendo também incapaz de dominar todo o seu corpo ele está falando logicamente aqui do poder da fala né do poder da língua e a gente precisa ter o cuidado em como comunicamos nós nos comunicamos com as pessoas com seu pai com a sua mãe com seu filho com seu colega de trabalho é com seu colega de ônibus como você se comunica com ele as palavras que saem da nossa boca são de benção ou de maldição sabia disso ou a gente está edificando ou a gente está destruindo isso é complicadíssimo somos senhores do nossos ou de nossos dizeres aquilo que se fala tá falado você sabia que é possível amar com o falar e quando eu digo amar não estou dizendo você ser um bobinho ser uma bobinha não estou dizendo e você falar justamente a verdade isso é amar então é possível amar com o falar não simplesmente um mero eu te amo né aquele algo que pode ser dito de uma forma mecânica sem um sentimento verdadeiro esse é um assunto da bíblia porque deus é amor sabia disso que amar é um assunto da bíblia porque deus é amor é impossível alguém dizer que serve ao senhor o nosso deus sem ter amor no coração e isso é um texto bíblico tá lá em primeiro joão capítulo 4 versículo 8 amar é uma decisão e podemos decidir tomá-la todos os dias tomar essa decisão de amar todos os dias e hoje vamos aprender que também é possível amar com as palavras ou seja a bíblia diz que a boca fala do que tá cheio o coração então quer dizer que se eu falo de amor é porque o meu coração tá cheio de amor não é verdade aprenda isso só precisamos imitar jesus para amar genuinamente eis o desafio quando lemos a palavra a bíblia vemos em jesus uma forma de expressar ou de se expressar que constrange nossos corações não ouvemos esbravejar como se fosse o dono da razão muito embora ele seja a palavra seja deus ele poderia falar de uma forma brusca com a gente mas ele não falava não e nem fala se você não tem conseguido perdoar aquela pessoa que lhe causou um mal qualquer aí que te feriu de alguma maneira o momento de decidir amar é esse perdoe, ame, deixe pra lá siga sua vida pare de carregar essa pedra nas costas libere perdão e viva o novo de deus sem retribuir com declarações malignas aliás estamos lendo o livro de joh né ontem começamos essa leitura não, hoje né hoje, estamos começando hoje a leitura de joh joh em todo o seu sofrimento ele não pecou pelo contrário ele adorou isso é precioso por demais jamais devemos maldizer as pessoas pois todas as palavras que proferimos refletem quem somos que nosso falar seja em amor assim como fez jesus o qual até mesmo enquanto sofria liberou perdão para os seus malfeitores lembra o ladrão da cruz é difícil no início mas precisamos nos esforçar para que sejamos cada dia mais parecidos com jesus amando em todo o tempo lembre-se o amor muda situações impossível ou situações impossíveis vamos orar senhor ajude-nos a amar ensina-nos a amar senhor pois essa é a sua essência deus é amor e nós como discípulos filhos de deus devemos ter na nossa essência o amor ó deus ensina-nos em nome de jesus em nome de jesus e que estejamos dispostos a desaprender para aprender a amar em todas as situações em nome de jesus amém amém louvado seja deus você já leu a bíblia hoje aqui na descrição desse vídeo tem um link pra você fazer a leitura começamos o livro de joh não importa se você vai começar agora é cíclico todo ano eu começo por gênesis e termino lá em apocalipse então você vai começar por joh e vai terminar em ester ah é o livro que vem antes de joh ester então você começa agora em joh e você termina o ano que vem no livro de ester tá bom Deus te abençoe fique na paz lembra de convidar alguém pra ler a bíblia com você vai ser uma benção Deus te abençoe fique na paz até mais paz